Sabe quando eu vou poder ter um carro assim? Só no dia de São Nunca. São Nunca! Xiii! Agora que não me deixam mais voltar pro céu! Neste verão, todo mundo vai querer esperar os preços da Ford. Ford Car com taxas a partir de 0,99. Ford Fiesta 1.6 a partir de 26.250. E faça um test drive no EcoSport.